Vem! Chegue! Quais são os requisitos básicos pra um banho premium? Pra um banho premium? É. Ai, eu não faço banho premium, né? Pra mim o máximo era um banho de ervas, banho de sal grosso, minha mãe botava pra fazer quando era novo. Mas tem que ter muitos produtos. Muitos produtos. É que a gente fez um vídeo no nosso canal falando sobre essa nova moda que tá rolando dos banhos premiums, que são banhos de duas horas, que as pessoas têm, tipo, um... Com água fechada, eu espero. Não sei, né? Não sei. Fica aberta a interpretação. Mas tem guarda-roupas cheias de produtos, pessoas que gastam 10 mil reais só com produto pra tomar banho. Teve uma que fez as contas, ela gastou mais de 10 mil reais de produtos. Só de produto pra tomar banho. Tipo, vários produtos. Ela ia fazer alguma coisa no dia, assim? Algum compromisso? Então, e a gente foi muito criticado por falar mal do banho premium, tá? A gente já tá com essa comunidade. Gente, mas na verdade, né? A gente já ficou com essa comunidade. A gente faz o vídeo, é porque a gente fala sobre o assunto, né? Vamos parar pra pensar se você realmente... Se o banho premium vai realmente resolver todos os seus problemas, né? Porque normalmente quem pega essas modas é o proletariado, né? A pessoa lá que tava gastando dinheiro, chorando no transporte público, aí vem no TikTok, poxa, o banho premium vai curar todas as minhas dores. Vai lá e chega e faz. Aí a gente faz o vídeo, só pra dizer, vamos parar pra pensar. Mas se quer fazer também, a gente não tá nem aí. O dinheiro é seu. O dinheiro é seu. É, pode fazer o banho premium assistindo o nosso canal, que não dá nem pra pular anúncio. Mas pessoal, vocês ficaram hate com isso mesmo? Ah, não hate. Algumas pessoas, assim, do banho premium. Que são adeptos do banho premium. É, que são adeptos ao banho premium. Ficaram bem ofendidas. Ficaram bem ofendidas da gente. Tem nessa comunidade, eu não sabia que tinha. Tem, tem. E são bem assíduas, é quase um culto do banho premium. Joga aquelas bolas que explode, deve ser... É, só não fazia. É porque no Brasil não tem muita banheira, né? O banho premium brasileiro é mais no chuveirão mesmo. Lá fora o pessoal faz banho de banheira, né? Aqui no Brasil é diferente. É, com água correndo. É. Não, não dá pra fazer banho premium com água correndo, gente. É acabar a água do planeta. É, a água do planeta e a conta de energia também, né? É, pelo banheiro. E a quantidade de microplásticos na água? Questão de produto. Microplásticos, é verdade. A galera do banho premium deve ser como era antigamente a galera do ASMR, né? Quando você falava mal de ASMR, vinha um absurdo de gente te xingar, lembra? Sempre tem uma comunidade. É, Evelyn fez um vídeo zoando a ASMR e te xingaram, não xingaram? Pois é, às vezes tem umas comunidades específicas, assim, né? É, eu fiz zoando, obviamente, porque tudo que a gente pegou no quarto, a gente fazia o ASMR. E, tipo assim, a gente ria de se acabar e não era a proposta, entendeu? A proposta era fazer toda a ASMR. Não, é porque o teu era muito, muito zoado o que você fez. Você fez um, né? Era debochado. É, você debochou. Não, ela escrotizou o negócio. Mas, por exemplo, a Juliana Mota, vocês conhecem a Juliana Mota? Não, não. É uma influenciadora, é. Ela fazia os vídeos de ASMR meio debochando. Tipo, não era debochando, ela fazia, ela fazia muito vídeo de ASMR. É, mas eu não podia falar debochando, ela fazia muito. Não, não, mas ela fazia meio na zoeirinha. O povo do ASMR odiava ela. Tinha, tinha, ela era odiada na ASMR. O ASMR fez. O povo do ASMR, mesmo, raiz, não gostava dela. É porque dizem que o ASMR é pra você descansar, relaxar. Eu não consigo relaxar muito. Nossa, eu escuto aquilo, me dá um sistema nervoso terrível. Eu também, deu um livro. Às vezes o povo fala que eu tenho até aquele negócio de som, misofonia, como é que fala? Sei lá se tem esse treco aí. Mas eu tenho problema com sons. Principalmente quando tá, sei lá, um ambi... Principalmente esses sons pequenininhos, assim. Porque realmente me dá um arrepio. Tipo assim. É, exatamente. Parece pra mim uma coisa meio de passar o giz na louça, sabe? Sei. Eu tenho um pouco também. Se mexe comigo. VacaCast. É, vem, vem. Cheguei. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. VacaCast. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo.